A grandeza de um evento é baseada na capacidade de revelar grandes nomes. Um chute espetacular! Dengue Silva! É imparável! Isso o FCT vem fazendo muito bem. Manuel Souza. Olha só! Acabou, acabou. Wellington Predador. É que a Sanitê tem o 3 da minha terminou! Luana Santos. ULF! Entrou a mão! Acabou, acabou. Esses são alguns dos nomes revelados no SFT que hoje representam o Brasil em outros grandes eventos pelo mundo. Com isso a gente pode destacar o nosso time de matchmakers, o nosso Ricardo Malengo, nosso Magno Wilson, sempre em busca das melhores e dos melhores lutadores. Trabalhar com o SFT tem que ter carinho. E é o único matchmaker do Brasil que entende minha estratégia. E não é o segredo, você quer botar o melhor do melhor no lugar.